Uma escola de portas abertas não só para os alunos, mas também para os pais dos estudantes. Essa é a proposta do Programa Educação e Família lançado pelo Ministério da Educação. Inicialmente foram selecionadas 5.755 escolas públicas de educação básica para participar do programa. A ideia é fazer com que as famílias dos alunos estejam cada vez mais presentes para participar de atividades como visitas guiadas, oficinas e palestras. Ainda neste ano, o Ministério da Educação vai destinar 16 milhões de reais para as ações por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Educação e Família. Em 2022 serão selecionadas mais de 17 mil escolas. As escolas deverão elaborar um plano de ação de acordo com as orientações estabelecidas pela Secretaria de Educação Básica de forma a fomentar ações que valorizem a participação da família na vida escolar e no projeto de vida dos estudantes. O Programa Educação e Família será implementado, monitorado e avaliado por meio da colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. O programa visa também fortalecer o Conselho Escolar, que é o órgão tomador de decisões realizadas em uma escola. Ele é formado por representantes de alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa. Outro ponto do Programa Educação e Família é o aplicativo Clique Escola. A ferramenta visa facilitar e incentivar o acesso da comunidade escolar e da sociedade as principais informações educacionais e financeiras da escola, além de notícias sobre educação. O app está disponível nos sistemas iOS e Android. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.